Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça 129. Vamos continuar falando sobre parafusos de base. Se por algum motivo você precisou desmontar o seu skate e você notou que os parafusos de base estão enferrujados, veja nesta imagem que o parafuso da esquerda está enferrujado e o da direita não. Se você se deparou com esta situação, você pode chegar a duas conclusões. A primeira conclusão, a primeira hipótese é de que um tipo é pior do que o outro, mas aqui no caso parece que eles são idênticos. Ou então você pode notar que você sujeitou o seu skate à umidade excessiva. Então, se os seus parafusos de base estão enferrujando, pode cuidá-lo. Isso é um sinal de alerta de que você não está cuidando bem do seu equipamento, você está sujeitando ele à umidade excessiva. E vamos agora falar sobre as porcas, claro, porque por meio das porcas que a gente prende os parafusos de base. As porcas sempre pegam nesta região do trunk. Uma vez que esta é uma região metálica, então você não precisa usar arruelas. A não ser que o seu trunk seja do tipo drop-thru, e nós falaremos sobre isso em um outro episódio. Mas sendo um trunk normal, a porca pega aqui no metal, então não precisa usar arruela. E você pode ver aqui nessas imagens, vamos tentar aproximar, que nós temos dois tamanhos diferentes de porta. Observe que o fato de uma ser cromada e outra ser preta é irrelevante, isso não é importante. Mas o que nós podemos notar é que nós temos dois tamanhos. O menor é o tamanho 8 e o maior é o tamanho 10. Eu não sei agora qual é a unidade. O fato é que temos dois tamanhos. E qual deles é melhor? Obviamente é o maior. Claro, quanto maior a porta, mais sustentação, mais apoio, mais firmeza você terá. Outra grande vantagem da porca 10 é que ela é compatível com essa ferramenta que você encontra em qualquer skate shop. Essa ferramenta dá certinho aqui no buraco da porca 10. Será que a câmera vai pegar? Pegou. Agora, se você tem a porca 8, aí você vai ter que usar um aricate. Isso vai complicar a sua vida. Mas então, por que motivo eles fabricam em dois tamanhos diferentes e não uniformizam isso? O primeiro motivo é para economizar. Claro, para ficar mais barato. Opa, caiu aqui. E o segundo motivo é que, em alguns modelos de truck, é esse espaço, essa distância... Vamos ver se a imagem consegue pegar aqui. Vamos com essa ferramenta aqui. Essa distância aqui, aqui é o buraco onde vai o pivo, a chupeta. É muito estreito e não caberia aqui uma porca tamanho 10. Mas isso eu nunca vi. Isso parece que é uma lenda. Mas, então, a princípio existe sim uma motivação para usar porcas 8. Seriam trunks especiais. Aqui não teria espaço para colocar a porca 10. Mas, como eu nunca vi esse tipo de trunk, então o que eu tenho notado é que a turma usa a porca 8 para economizar. Mas, sempre que você, por algum motivo, precisa desmontar o seu skate, e você teve, então, que tirar os parafusos de base, aproveite a ocasião para trocar as porcas. Pena que eles não verem a porca isoladamente. Você vai ter que comprar o jogo com os parafusos. Mas, vale a pena. Use sempre porca 10 e não use porca 8. Aqui nós temos algumas especificações. Por exemplo, aqui usa parafuso A em 25 milímetros, porcas tamanho 10. Então, vale a pena investir em parafusos de base. Até mais. Tchau. 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 Tchau.